Dizem-nos que a distribuição de tempo médio de espera nos restaurantes de uma dada cidade é aproximadamente normal, com uma média de 185 segundos e um desvio padrão de 11 segundos. A Amélia só gosta de frequentar restaurantes onde o tempo médio de espera esteja nos 10% mais rápidos da cidade. E depois perguntam-nos, qual é o tempo médio de espera máximo dos restaurantes que a Amélia gosta de frequentar? Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem responder esta pergunta. Depois vamos fazer juntos. Muito bem. Então, dizem-nos que esta distribuição dos tempos médios de espera é aproximadamente normal. Então, vamos representar aqui uma curva normal. Vamos ter aqui assim uma certa curva que é simétrica e aqui a meio vamos ter a média, que nos dizem que é de 185 segundos. Depois, se andarmos um desvio padrão para a direita, vamos ter 196 segundos. Porquê? Porque se nós andarmos um desvio padrão, o desvio padrão é de 11 segundos. Portanto, nós temos que somar aqui esta média, 11 segundos, e vamos ter aqui a 196 segundos. Se nós andarmos dois desvios padrão para a direita, vamos ter 207 segundos. Por outro lado, se andarmos um desvio padrão para a esquerda, vamos ter a 174 segundos, e por aí adiante. Também podemos andar dois desvios padrão para a esquerda, e por aí adiante. Então, o que nós queremos saber é qual é que é o tempo médio de espera máximo dos restaurantes que a Amélia gosta de frequentar. E ela só gosta de frequentar os 10% mais rápidos da cidade. Isso quer dizer o quê? Que deve haver aqui um tempo de espera que deve estar, não sei, talvez assim a olho, deve estar mais ou menos por aqui. E este tempo de espera corresponde a um tempo de espera que todos os restaurantes que têm tempos de espera mais baixos do que este, vão corresponder aos 10% mais rápidos. Ou seja, deve haver aqui um tempo de espera que, abaixo deste tempo de espera, os restaurantes estão entre os 10% mais rápidos, o que é a mesma coisa que dizer que, acima deste tempo de espera, os restaurantes não vão estar entre os 10% mais rápidos, e, portanto, não vão ser daqueles que a Amélia gosta de frequentar. E é este tempo de espera que nós queremos determinar. Ou seja, este valor aqui vai separar os 10% mais rápidos dos outros. Se isto aqui, se a área abaixo aqui desta curva, a área total, for 1, então isto vai corresponder a uma proporção de 0,1 ou 0,10. E como é que nós vamos ver que valor é este? Bom, este valor aqui corresponde a um certo valor padrão. E nós podemos usar a tabela da normal para tentar perceber qual é que é o valor padrão que isola, que, de certa forma, divide estes aqui 10% mais rápidos. Portanto, vamos utilizar a tabela da normal. Agora, temos aqui um pequeno problema. É que a tabela da normal só nos dá valores padrão positivos. Pelo menos a tabela da normal que nós vamos utilizar. E esta separação aqui, este valor, vai corresponder a um valor padrão que é negativo. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos pensar assim. Ok, se esta curva aqui é simétrica em relação aqui a este valor, ao 185, em relação à média, nós vamos antes olhar aqui para o valor correspondente aqui deste lado. Ou seja, vamos tentar perceber qual é que é o valor correspondente deste lado, que, no fundo, também vai criar aqui uma certa área. Então, se este valor padrão aqui separa os 10% mais rápidos dos outros, então, este valor padrão aqui, reparem, aqui deste lado vão estar os 10% mais lentos e aqui deste lado os 90% mais rápidos. Aqui deste lado, eu vou representar aqui com uma cor diferente, aqui deste lado vão estar os 90% mais rápidos. Ou seja, uma proporção que vai corresponder a 0,90. Então, vamos buscar agora a nossa tabela. A nossa tabela de distribuições dos valores da normal standard. Então, aqui temos a nossa tabela. Normalmente, nós temos um valor padrão e vamos à procura de uma certa proporção, de uma certa porcentagem. O que nós vamos fazer aqui é o contrário. Ou seja, nós andamos aqui à procura de algo que esteja ali à volta dos 90%, dos 0,9. Então, reparem que aqui estes valores são todos mais baixos. Vamos puxar um pouco aqui os nossos valores, a nossa tabela um pouco para cima. Agora sim. Então, reparem, o que é que nós andamos aqui à procura? Nós andamos aqui à procura, nesta tabela, do primeiro valor que passa acima de 0,9. Reparem, aqui temos 0,8 e aqui temos o primeiro. 0,9 qualquer coisa. Este valor aqui é o valor que nos interessa. Porquê? Porque este valor aqui, esta porcentagem aqui, vai ser a porcentagem que nos vai dar o valor padrão que vai corresponder a separar os 90% mais rápidos dos 10% mais lentos. Reparem, a que é que isto corresponde? Corresponde ao valor padrão 1,29. Reparem, 1,2 daqui e depois o 9 vai ser a casa das centésimas. 1,29. 1,29. Não nos podemos esquecer deste valor. Então, o valor padrão correspondente aqui a esta separação é 1,29. 1,29. Portanto, se aqui temos um valor padrão de 1,29 e vamos aqui da média até aqui, ou seja, andamos mais do que um desvio padrão para a direita, nós temos de andar o correspondente para a esquerda, por causa da simetria aqui desta curva. Se nós andarmos o correspondente aqui para a esquerda, vamos ter ao valor padrão que corresponde aqui a esta separação. ou seja, menos 1,29. Este aqui é o valor padrão que nos interessa. Interessa-nos agora encontrar o tempo média de espera que corresponde a este valor padrão. Então, vamos fazer 185. 185. E agora vamos recuar. Vamos subtrair 1,29 desvios padrão. Mas o desvio padrão é dito aqui que é de 11 segundos. Então, vamos subtrair 1,29 vezes 11 segundos. E vamos ver quanto é que isto vai dar. Vamos buscar aqui a nossa calculadora. Então, fazemos 1,29 vezes 11. Dá 14,19. Agora, vamos fazer isto negativo. E agora somamos com 185. E vai dar 170,81. Então, vamos ter aqui 170,81. Este vai ser o número de segundos, o tempo de espera médio, que vai corresponder ali ao limite. Ao limite que separa os restaurantes que a Amélia gosta de frequentar, os 10% mais rápidos, daqueles que ela não gosta de frequentar. Depois dizem-nos a redonda o resultado ao segundo mais próximo. Bom, isto vai ser aproximadamente, arredondando ao segundo mais próximo, vai ser 171. Aqui temos de ter algum cuidado. Porque como arredondamos para cima, é possível que este valor aqui já corresponda a um valor que está fora, digamos que está acima destes 10%. Bem, mas provavelmente a Amélia não é assim tão rigorosa com estas coisas. E, portanto, 171 segundos é, digamos, aquele tempo de espera máximo que a Amélia acha que é razoável esperar num restaurante. Se um restaurante tiver um tempo de espera acima de 171 segundos, então ela já não o vai frequentar. E, portanto, 181 segundos é, digamos, o que é um tempo de espera acima de 181 segundos, então ela já está acima de 181 segundos. Obrigado.